O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu e o Felipe repercutiremos os últimos acontecimentos da invasão russa à Ucrânia, que hoje completa 100 dias. Música Música Rússia diz que novos suprimentos de armas dos estados Estados Unidos para a Ucrânia podem ampliar conflito. Pois é, parece uma notícia antiga, parece uma frase repetida, de certa forma sim, mas essa semana nós tivemos uma mudança muito importante no fornecimento de armas pelos países ocidentais para a Ucrânia. Os países ocidentais têm fornecido equipamento militar para a Ucrânia basicamente desde 2014. Aquele lembrete, inclusive aproveita aquele lembrete de sempre. A guerra está entrando no seu centésimo dia, os programas sobre a guerra são constantes atualizações agora. A contextualização, as justificativas, questões mais perenes, vocês vão lá para o primeiro programa da guerra, que durou quase seis horas, ou vão para dezembro, no início da crise atual, que aí sim a gente explica tudo direitinho, tá? Então, qual a diferença? O Ocidente manda armas e treina as forças armadas ucranianas desde 2014. A gente falou disso em dezembro, que as forças armadas ucranianas em 2022 não eram a mesma coisa que elas eram em 2014. Os Estados Unidos, os países da OTAN, enviaram armas para a Ucrânia desde praticamente a primeira semana da guerra, além do que ele já mandava. Então, assim, em vários pontos nós temos uma guerra por procuração, já que a Ucrânia, ela recebe muito equipamento militar dos outros países. Qual é, então, a diferença? Qual o motivo desse comentário feito pelo governo russo? Que o governo dos Estados Unidos anunciou que, como parte do mais recente pacotão de armas, vai mandar sistemas de lançadores de foguetes, baseados em terra, com longo alcance. Ou seja, um equipamento de artilharia, que também vai ser enviado pelo Reino Unido, que é chamado, em inglês, muitos de vocês devem ter visto essa sigla assim, EMLRS, que é uma sigla para Sistema de Lançador Múltiplo de Foguetes. Isso não é um nome próprio, não é o nome de um modelo, é o nome do tipo de equipamento. E aí, o nome do modelo, um dos modelos que vai ser enviado é o M270. Então, qual é a diferença? Que esses novos equipamentos podem ser utilizados para atingir o território russo. A gente comentou algumas vezes que uma das preocupações dos países ocidentais era de falar, olha, a gente está mandando armas defensivas para a Ucrânia. Os sistemas Javelin, anti-carro de combate, são os mandando munição, fuzis, radares, aí depois começou a mandar uma coisa ali, outra coisa ali, e aí agora essa é uma arma que pode ser usada em caráter ofensivo. E aí o Joe Biden veio a público para dizer que chegaram, a Ucrânia se comprometeu que não vai utilizar esses sistemas para atingir solo russo, tá? E aí sempre vai ter o asterisco, né? Quando a Ucrânia fala isso, a Ucrânia está colocando a Crimeia como solo russo ou como seu solo? Por quê? Se a Ucrânia utilizar esses sistemas para atingir alvos dentro da Crimeia, que, claro, hoje isso não é uma possibilidade factível, mas pode vir a ser. A Ucrânia vai falar, olha, nós estamos combatendo dentro do nosso território, a Crimeia é nossa. A Rússia vai falar, olha, vocês estão atacando o nosso território, o território russo, com armas feitas pelos Estados Unidos. Então, isso pode ser um asterisco no futuro. Repito, hoje não é um cenário factível, tá? As forças, a linha de frente está relativamente longe da Crimeia. A gente já vai falar mais da linha de frente. Então, essa foi talvez a grande novidade. Como parte do mais recente pacotão de armas dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos vai enviar armas de longo alcance, que poderiam ser utilizadas também em caráter ofensivo. A Dinamarca enviou mísseis antinavio para a Ucrânia, que podem ser utilizados de lançadores de terra. O governo alemão também afirmou que vai enviar sistemas mais modernos antiaéreos. Também enviou 15 milhões de munições, granadas, minas, enfim, uma série de equipamentos. Então, a Ucrânia, nessa semana, está recebendo diversos novos carregamentos de equipamento militar de diversos outros parceiros, além dos Estados Unidos. E aí teve uma declaração interessante, que foi o seguinte. O senhor Jürgen Stock, que é o secretário-geral da Interpol, e ele disse que existe um grande risco de que, quando a guerra na Ucrânia acabar, esse grande fluxo de armas para o conflito seja, então, redirecionado, vá parar na mão de grupos extremistas e de grupos criminosos, incluindo armamento pesado. Aí ele falou que os países integrantes da Interpol precisam tomar providências para rastrear esses armamentos que estão enviando para a Ucrânia e que vai ser um grande desafio para a comunidade internacional pós-guerra. Aí ele citou o caso da guerra no Afeganistão, afirmando que a guerra no Afeganistão fez com que muito equipamento bélico fosse parar com grupos armados, com grupos terroristas e com criminosos. E aí é algo que, assim, não precisa ser o diretor, o secretário-geral da Interpol para pensar nisso. A gente mesmo já tinha comentado dessa questão aqui lá no início da guerra, porque é uma das lições da história, inclusive. Depois de todo o grande conflito, esse armamento vai parar em algum lugar, porque gera dinheiro, gera grana. E até porque algumas doações são em moeda, não necessariamente em equipamento, como foi o caso da Letônia, que o seu primeiro-ministro, o Christian Skarins, anunciou essa semana que está dando um terço do orçamento militar do país, o que representa 1% do PIB. E ele ainda pontuou que isso não é para armar a Ucrânia, mas sim para parar o Putin. Esse é o grande receio dos países bálticos, de que eles sejam os próximos alvos. Então, algo para ficar de olho. E outra questão interessante nessa última semana do fornecimento de armas, que a Suécia, que já havia fornecido armas para a Ucrânia, mas de forma mais tímida, anunciou agora um novo pacotão de armamentos para a Ucrânia, no valor de 100 milhões de dólares, incluindo mísseis antinavio e armas antitanque, como parte da entrada no país do OTAN, ou seja, já que as relações com a Rússia já azedaram mesmo, então vamos mandar mais armas para a Ucrânia e por aí vai. Então, essa foi outra notícia. Do fornecimento de armas, a gente vai para duas notícias do fronte, meu caro Matias, rapidamente. A primeira delas é que, no último dia 30, segunda-feira, o governo de Belarus anunciou que vai realizar exercícios militares no final desse mês e início de julho, perto da fronteira com a Ucrânia. O governo de Belarus disse que esse tipo de exercício é tradicionalmente organizado para garantir a pontidão de combate, a mobilização das unidades militares e tudo mais. E aí fica aquela especulação, isso quer dizer que Belarus vai entrar na guerra contra a Ucrânia, Belarus vai invadir a Ucrânia, não vai invadir a Ucrânia. Lembrando que a gente falou disso bem lá no início da guerra, uma das preocupações do comando militar ucraniano é o cobertor curto, o fato de que a Ucrânia pode ser atacada por quase todos os lados, pela Rússia. Então, mesmo Belarus não precisa entrar na guerra para ser uma preocupação para a Ucrânia, porque o próprio fato de que, olha, Belarus vai realizar esses exercícios perto da fronteira, a gente tem que se precaver. Então, você vai ter unidades militares ucranianas perto da fronteira e que, consequentemente, estarão longe do Dombas, longe das forças russas. Então, mesmo que Belarus não pretenda entrar diretamente na guerra, isso já é uma movimentação de apoio. E a outra notícia vindo do fronte é que as tropas russas praticamente terminaram de tomar a cidade de Sjeverdonetsk, que fica no Oblast de Luhansk, e como parte do processo de quase terminar de ocupar completamente o Oblast de Luhansk. E aí vai ser... É uma questão... Assim, a gente está gravando esse programa no dia 3 de junho, tá? Vai ser uma questão muito interessante nos próximos dias, próximas semanas, que não dá pra gente prever, não dá pra gente afirmar o que vai acontecer depois que as forças russas terminarem de ocupar todo o Dombas, toda a bacia do Dom. Por quê? Porque, lembrando, as duas autoproclamadas repúblicas populares de Luhansk e de Donetsk pediram ajuda militar para a Rússia. E sob essa justificativa, e elas foram reconhecidas pela Rússia, que nós tivemos a, entre aspas, operação militar especial, a invasão da Ucrânia. Depois de ocupar esses territórios, o que pode acontecer? A Rússia pode falar, olha, libertamos os territórios do leste, libertamos os territórios russófonos, declarar um cessar-fogo unilateral para se reagrupar, lamber as próprias feridas, eventualmente preparar uma tentativa de anexação desses territórios, uma formalização da anexação desses territórios, pode declarar um novo objetivo militar, pode falar, olha, a gente veio fazer o que queríamos, vamos sentar e negociar. Não dá pra saber ainda qual vai ser a postura do governo russo e das forças russas depois que a bacia do Dom não for totalmente ocupada, que aí, nesse caso, é praticamente uma questão de tempo. Nesse momento, é praticamente uma questão de tempo. Se aí teremos uma ofensiva contra a Karkov de novo, por exemplo, não dá pra saber. Mas é algo interessante, especialmente para os nossos ouvintes, para eles ficarem de olho nos próximos dias. Próximos dias barra semana. Então, essas são as duas notícias vindas do Front. Aí, do Front, nós vamos falar de petróleo e de gás, de hidrocarbonetos. Começando pelo fato de que, no último dia 29 de maio, o governo da Sérvia, do presidente Aleksandr Vucic, anunciou um acordo de três anos para suprimento de gás natural pela Rússia. Ele disse que é um acordo extremamente favorável para os sérvios e que assinaremos esse contrato de três anos e que a população sérvia será bem acomodada. Ou seja, ele colocou ali uma retórica um pouco parecida com a do Urbana, quando eu falo, olha, quando eu compro gás da Rússia, eu não estou pensando na Ucrânia, eu não estou pensando se o Putin é um cara muito legal ou não, eu estou pensando no bem-estar da minha população, eu estou pensando no preço do gás para a população do meu país. Também tivemos uma nova rodada de mais sanções e embargos europeus contra o petróleo russo, foi anunciado na segunda-feira, dia 30 de maio. Com isso, o barril do petróleo subiu para a casa dos 120 dólares. Então, é algo que a gente também já comentou aqui algumas vezes, porque as sanções servem para a Europa começar a transicionar para outros fornecedores de gás, petróleo e outras fontes de energia. Mas, ao mesmo tempo, joga o preço das commodities lá em cima, então a Rússia consegue, entre aspas, repor parte dos prejuízos. Então, o plano coloca que a Europa vai cortar dois terços do petróleo russo, pelo menos até o fim do ano. Também tivemos uma rodada de mais embargos contra petroleiros russos, e isso é interessante. Por que contra petroleiros? Por que contra o transporte de petróleo por navio? Porque Hungria, Tcheca e Eslováquia precisam ainda do petróleo russo, só que é o petróleo que vem por oleoduto. Então, você coloca ali uma exceção. Olha, a gente vai sancionar o petróleo russo, menos o que vem pelo oleoduto que chega na Ucrânia, que chega na Hungria, desculpa. Até porque, senão, esses países poderiam vetar o projeto dentro da União Europeia. Como parte dessas sanções também, o Sberbank, que é o principal banco russo, o maior banco russo, um dos maiores, se não me engano, ele é o maior banco do varejo russo. Agora, não lembro direito o critério. Ele foi... Colocaram que ele vai ser retirado do sistema SWIFT. Ele que havia sido poupado daquela exclusão, da primeira exclusão de bancos SWIFT, e agora ele pode ficar de fora do SWIFT por conta da invasão da Ucrânia. Ah, Felipe, o que é o SWIFT e tudo mais? Vai lá no primeiro programa que a Vivian explicou o que é o SWIFT e como ele funciona. E deve ter um perto da sua casa também. Você está fazendo jabá, é isso? Não, não. Você ganhou mortadela para fazer esse comentário. Você é da mortadela. Além da brincadeira, também tivemos a Rússia, a Gazprom, suspendendo o suprimento de gás para os Países Baixos e para algumas empresas da Dinamarca e da Alemanha por conta daquela divergência que a gente explicou em programas recentes, que é, olha, estão proibindo eu mexer nas minhas reservas em euro e em dólar. Então, você tem que me pagar em rublos. Aí, algumas empresas foram lá e criaram uma conta no banco da Gazprom, no Gazprom Bank, e falaram, tá bom, vamos pagar em rublos. Outras empresas falaram, não, o contrato fala que a gente vai pagar em euros, então a gente vai pagar em euros. Aí a Gazprom fala, tá bom, eu não tenho como receber em euros, então você não está me pagando, então eu vou fechar aqui o registro do gás e você não vai receber o gás. Então, a Gazprom suspendeu, fechou o registro do gás para os Países Baixos e empresas dinamarquesas e alemãs também essa semana. Ainda em termos econômicos, o governo dos Estados Unidos pressionou alguns países da OPEP a aumentarem a sua produção, na reunião que ocorreu à distância ontem, quinta-feira, dia 2, para aumentar a produção e, consequentemente, você ter uma diminuição do preço. E os países da OPEP se comprometeram a aumentar parcialmente a sua produção de petróleo. O governo dos Estados Unidos desejava 648 mil barris a mais por dia. E os países da OPEP se comprometeram a 400 mil barris de petróleo a mais por dia. Tá, gente? É 400 mil barris por dia a mais. A escala do consumo de petróleo não é pouca coisa. Saindo do petróleo e do gás, mas ainda em temas econômicos, duas notícias, ambas alvos de críticas pelo governo ucraniano. A primeira delas é que a região de Kherson, que fica no sul da Ucrânia e está ocupada pela Rússia desde os primeiros dias da guerra, passou a exportar grãos essa semana. A Ucrânia diz que isso não é uma exportação. Diz que a Rússia está roubando os grãos ucranianos, que estão sendo exportados pela região. E a segunda notícia foi que, desde o início da batalha pelo porto de Mariupol, um navio cargueiro saiu do porto de Mariupol, com 2.500 toneladas de rolos de aço. O líder da autoproclamada República Popular de Donetsk disse que o navio foi para o porto de Rostov, que fica na Rússia. Novamente, a Ucrânia falou que, olha, vocês estão roubando a nossa produção industrial e estão roubando o uso do nosso porto. Lembrando que ainda não tivemos um acordo final, a gente vai até mencionar isso mais pra frente aqui, mas ainda não temos um acordo para uma espécie de corredor humanitário exportador de grãos no Mar Negro para aliviar a escassez de trigo em outros países. Falando agora da OTAN, meu caro Matias, o ministro de Relações Exteriores da Turquia, no último dia 31, terça-feira, ele meteu louco. É um termo muito acadêmico, um termo muito científico, mas ele meteu louco. Ele falou que a Turquia só vai revisar o seu veto à Suécia e Finlândia na OTAN depois que os dois países interrompam o apoio ao partido dos trabalhadores do Kurdistão, que é tido como terrorista, impeçam-os de organizar eventos, suspendam as restrições a exportações de armas à Turquia e extraditem as pessoas procuradas pela Turquia. E aí falaram pra ele, olha, como é que eles vão extraditar se são pessoas que pela lei sueca e pela lei finlandesa receberam asilo lá, por perseguição? Então, eles que mudem as leis para se adequar às nossas exigências. Então, meteu louco. Falando da OTAN, a Alemanha sacramentou aquele pacotão de 100 bilhões de euros para a compra de armamentos, foi aprovado aí no parlamento, no Bundestag, embora ele ainda precise passar pelo Bundesrat, que é como se fosse o Senado da Alemanha, mas deve passar tranquilamente. E também foi divulgado a partilha desse novo bolo e 40% da nova verba, ou seja, cerca de 40 bilhões de euros, vão para a Força Aérea Alemã, que vai comprar novos jatos, novos caças F-35, também vão adquirir... Ainda chama Luftwaffe? Ainda chama Luftwaffe, né? Porque Luftwaffe é tipo asa armada. É arma aérea, né? Mas é legal se você fizer uma tradução bem literal, bem tosca, vira asa armada. Aí você pensa, sei lá, num frango armado. Porque os alemães são muito literais, né? É, não, e eles formam palavras juntando tudo. É, por aglutinação. Isso. Então, um abraço para todos os nossos ouvintes que estudam alemão, que moram na Alemanha, né? Então, e também vão adquirir 60 helicópteros pesados de transporte dos Estados Unidos. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, ele está nos Estados Unidos. Ontem, dia 2, ele se encontrou com o Joe Biden, em Washington, e ele disse que a OTAN precisa estar preparada para uma eventual longa guerra de atrito na Ucrânia. E, finalmente, no último dia 1º de junho, nós tivemos aquele referendo na Dinamarca, né? Em que os dinamarqueses iriam votar se o país adotaria ou não as políticas de defesa comuns europeias. Tivemos o comparecimento de 65% do eleitorado. E esse do eleitorado presente, dois terços, 66,9%, votaram que sim, o país deve adotar a política de defesa comum europeia. Então, a Dinamarca removeu esse opt-out da União Europeia e agora vai adotar as políticas de defesa comuns europeias. Agora, Matias, vamos em notícias diplomáticas de relações entre os países. A Rússia expulsou cinco diplomatas croatas do país, como medida de reciprocidade, a expulsão de diplomatas russos pela Croácia anteriormente. No último dia 28º, sábado, o Putin conversou por telefone tanto com Emmanuel Macron, presidente da França, quanto com Olaf Scholz, premier alemão, para discutir um eventual corredor humanitário para exportação de grãos ucranianos, e disse que as sanções que estão atrapalhando as exportações de fertilizantes pela Rússia. Então, basicamente dizendo que, olha, vocês precisam dos nossos fertilizantes? Então, tirem parte das sanções. Negociaram também trocas de prisioneiros. O governo russo estaria com 2.500 combatentes ucranianos prisioneiros depois da Batalha de Mariupol. Também tivemos o ministro da Economia alemão, o Robert Habeck, falando que a coesão ocidental das sanções contra a Rússia está começando a ruir, dizendo que os países estão aí com interesses diferentes e que não estão conseguindo consertar. Aí, na terça-feira, dia 31, a Rússia anunciou que vai devolver à Ucrânia os restos mortais de 152 combatentes ucranianos que estavam em Mariupol, segundo o governo russo, repito. Também, em relação ainda a questões diplomáticas, no último dia 1º, quarta-feira, o Zelensky afirmou que, como parte da política de deportação forçada de ucranianos pela Rússia, a Rússia teria deslocado para dentro do seu território cerca de 200 mil crianças ucranianas e que o governo russo estaria instalando os cidadãos ucranianos em regiões remotas da Rússia. Lembrando que, um lembrete que a gente sempre faz, todas essas declarações, o que a Rússia falou sobre a Ucrânia, o que a Ucrânia falou sobre a Rússia, fazem parte também de uma guerra de retórica, de uma guerra de propaganda, de uma guerra de informação. Então, isso quer dizer que automaticamente é mentira? Não. Também quer dizer que automaticamente é verdade? Também não. A gente só vai descobrir isso daqui a um tempo, se é que vamos descobrir tudo sobre esse conflito. E nesse caso específico, o Zelensky joga com o imaginário em relação aos gulags, tentando também criar essa narrativa. É, os gulags, a deportação dos tártaros da Crimeia. E nessa mesma ocasião, daí ele deu uma declaração mais reveladora, de que a Rússia estaria dominando cerca de 20% do território ucraniano. É, e nisso ele conta a Crimeia, eu acho. Sim. Então, aí, a Wanderleia, a Ursula Wanderlein, a presidente da Comissão Europeia, disse ontem, quinta-feira, dia 2, que a Ucrânia não terá atalhos para ingressar na União Europeia. Coisa que a gente já explicou, já mostrou aqui bastante. Enquanto ficava boa parte da imprensa fazendo aquele oba-oba, não, a Ucrânia vai fazer parte da União Europeia, vai todo mundo dar as mãos e cantar a Hakuna Matata. A gente já explicou aqui que o buraco é bem mais embaixo em relação ao país do tamanho da Ucrânia. E, finalmente, hoje, o Putin recebe uma delegação da União Africana, incluindo o presidente de Senegal, Maquisal, que a gente já mencionou antes, para discutirem a questão do abastecimento da insegurança alimentar no continente africano como consequência da guerra na Ucrânia. A gente comentou isso aqui, cerca de 30 países sofrem a possibilidade de insegurança alimentar devido à guerra na Ucrânia. Desses 30 países, 22 são na África, especialmente na costa ocidental e norte da África. Países como Egito, Etiópia, Eritreia, são países que importam boa parte dos cereais que consomem, seja da Ucrânia, seja da Rússia. Então, hoje, sexta-feira, dia 3, o Putin está recebendo essa delegação da União Africana com a presença do presidente senegalês, o Maquisal. E aí, em outras notícias ligadas à guerra, ou ligadas à Rússia, ligadas à Ucrânia, no início da semana, foram vazados documentos que mostram que 115 soldados da Guarda Nacional Russa estão sendo processados por terem se recusado a servir na Ucrânia. A Guarda Nacional Russa, a Rosvgaardia, que é uma mistura de polícia militar com reserva do exército. É difícil, não tão equivalente exatamente no Brasil. É uma mistura de polícia militar com reserva do exército. E 115 estão sendo processados por terem se recusado a servir na Ucrânia. No final de semana, o governo russo sacramentou a retirada do teto para a idade do serviço militar ativo em linhas de frente. A gente explicou isso no programa passado. Isso provavelmente é decorrente da necessidade de contratar reservistas, mas que a lei impedia e para evitar também que a Rússia precise declarar uma mobilização geral. Porque para a Rússia declarar uma mobilização geral, precisa ter uma declaração formal de guerra. Também essa semana, segundo o veículo de imprensa russo RBK, que é RBC, na verdade, a China proibiu no seu espaço aéreo aviões de empresas aéreas russas que tenham sido fabricados pela Boeing ou pela Airbus e que estejam com seus certificados sem atualização. O que a China está fazendo, basicamente? O que a autoridade aeronáutica chinesa está fazendo? Ela está se resguardando, porque como parte das sanções, a Boeing, a Airbus e outras empresas de produção aeronáutica saíram da Rússia e o registro dos aviões, com isso, ele passou ali por uma mudança burocrática, porque alguns aviões poderiam estar registrados fora da Rússia e precisavam ser re-registrados dentro da Rússia. Só que isso agora era impossível. Então, o que a China está fazendo é se resguardar para uma acusação de que esses aviões estão voando de maneira irregular, sem manutenção adequada, sem manutenção devida, ou até mesmo que podem ser classificados como contrabandeados. Então, falando, olha, se o registro não tiver atualizado, não tiver certinho desde antes das sanções, esses aviões não vão poder entrar no nosso espaço aéreo. E isso é uma decisão chinesa, é interessante ter isso em mente, da Autoridade de Aviação Chinesa. Na Océtia do Sul, uma das regiões de maioria russófona da Geórgia, que, na prática, é uma região separatista, na prática, ocupada por tropas russas e que, na prática, é parte da Rússia, a gente havia dito que estavam pretendendo realizar um referendo para concretizar, basicamente, a independência e a solicitação para fazerem parte da Federação Russa. Agora, as autoridades da Océtia do Sul afirmaram que as consequências jurídicas do referendo são incertas e que é necessário esperar até que consultas a Moscou sejam concluídas. Em outras palavras, a Rússia ligou lá para a Océtia do Sul e falou segura o referendo porque a gente já está em guerra aqui com a Ucrânia, a gente não pode se dar o luxo de ter uma nova guerra, outra guerra na Geórgia. Lembrando que a questão da Océtia do Sul e da Abikásia começou em 2008 com a guerra de agosto, a guerra entre Rússia e Geórgia. Então, segura aí porque se der outra guerra, a gente, sei lá, melhor a gente esperar terminar aqui na Ucrânia. A Ucrânia que condenou aqueles dois soldados russos a 11 anos de prisão por bombardearem dois povoados perto de Kharkov. Aí, mais uma daquelas notícias que a gente falou no início da guerra, então assim, restaurante que não vendia mais estrogonofe, ou então um bar que rebatizou o Moscou Mil de Kiev Mil e essas coisas. E aí, por que eu estou falando isso, meu caro Matisse? Porque a banda Scorpions disse que vai mudar a letra da música Wind of Change para trocar as referências à Rússia por uma referência à Ucrânia, dizendo que a música ela romantiza a Rússia e é algo que eu não consigo mais imaginar. Assim, eu entendo o artista virar e falar olha, essa música que eu compus, eu não me relaciono mais com ela, não me identifico mais com ela, eu não quero mais cantar essa música, eu não quero mais performar essa música, ela faz parte de outra fase da minha carreira, eu entenderia perfeitamente. Agora, no caso de Wind of Change, que é um dos maiores sucessos do Scorpions, e é chatíssima, eles não podem exatamente se dar o luxo de deixar a música de lado. Só que assim, lembrando, até por conta do contexto histórico, né? Então, lembrando, a música Wind of Change, ela foi composta ali no contexto da abertura soviética, no contexto da perestroika, né? A banda chegou a ser, recebeu uma uma laurea do Gorbachev, alguma coisa assim, ela não é sobre o fim da União Soviética, ela fala ali da abertura, da perestroika. E ela, e lembrando que o Scorpions é uma banda alemã, né? Então, também tem toda a questão simbólica em relação ao Muro de Berlim. Isso, exatamente. Tanto que na Alemanha ela é muito ligada ao Muro de Berlim, ela foi considerada a música mais importante do século XX, um negócio assim, né? E a música faz referências à cidade de Moscou, né? Ela fala, o Rio Moskva, a Igorki Park e tal. Então, assim, ela é fruto ali de um período, né? Ela é fruto ali de um contexto histórico, perfeito. Mas você, sei lá, assim, ele faz o que ele quiser, a música é dele. Mas é, sabe, é muito, pra mim é uma bobagem. Até porque a Rússia que ele homenageou, né, com essa música, é a Rússia daquele contexto, sabe? É a mesma coisa que falar, não, não vou cantar mais Wind of Change porque eu li um livro sobre Ivão Terrível e descobri que ele matou uma galera. Então, assim, sei lá, ninguém deixa de cantar uma música sobre a Alemanha por causa do Hitler, entendeu? Enfim, sei lá, eu, aqui eu tô dando uma opinião de mesa de bar, entendeu? Cada um dos nossos ouvintes vai ter uma opinião diferente. Eu entenderia muito mais, ele fala, olha, não me identifico mais com essa música, com aquela Rússia, não vou cantar mais esse troço. Agora, ele fala, não, vou trocar a letra pra falar da Ucrânia, é porque a música é um grande hit, é por isso. Mas, enfim, a música é dele, ele faz o que ele quiser. Na Rússia, tivemos a primeira condenação por fake news, né, um cidadão russo, também, o cidadão vai ter que pagar aí uma multa, porque ele se declarou culpado, então fugiu da prisão. E aí, hoje, dia 3, um prédio comercial em Moscou pegou fogo, um incêndio bastante forte, pelo menos 4 pessoas tiveram que ser levadas ao hospital, 180 bombeiros foram mobilizados e ainda não está claro, né, qual o motivo do incêndio. Pode ter sido um incêndio ocidental, pode ter sido, sei lá, um incêndio criminoso, alguma coisa ligada ao conflito, não sei, né, não sabemos notícia de hoje, então, pra ficar de olho. bem, Matias, aí a gente fazer um breve giro aqui por notícias europeias, né, começando pela Polônia, né, a gente sai da Ucrânia, cruza a fronteira com a Polônia, já que a Comissão Europeia aprovou que a Polônia volte a ter acesso, né, aos fundos da recuperação pós-pandemia, lembrando que esses fundos estavam bloqueados, devido às reformas do judiciário polonês, e aí semana passada a gente comentou aqui que a Polônia voltou atrás em parte das reformas e aí agora o pacotão aí de 36 bilhões de euros foi liberado. Só pra deixar claro, vamos lembrar, a gente até explicou esse pacotão ano passado, né, não é 36 bilhões de euros assim de uma vez só, que você vai receber em sacos de pano com um cifrão pintado gigante. Não, são distribuídos em cinco anos, parte disso é investimento direto, parte disso é benefício indireto, então não é 36 bilhões ali na caixa do tio Patinhas. Na Hungria, né, foi anunciado que os três maiores bancos do país provavelmente vão se fundir para 2023 e provavelmente sob o comando de um dos principais aliados de Vitor Orbán, tá, então isso vai dar até mais influência para o primeiro ministro, já que a Hungria terá um grande banco sob comando de um dos seus aliados. Da Hungria vamos para a Bulgária, já que o governo búlgaro aprovou que o país entre na zona do euro a partir do dia 1º de janeiro de 2024, tá, lembrando, a Croácia vai entrar na zona do euro ano que vem, 1º de janeiro de 2023, a Bulgária para 2024, até porque a Bulgária ainda precisa passar por algumas adaptações da sua moeda leve, né, e a Bulgária é o país mais pobre da União Europeia, né, então não vai ser um processo tão simples assim e que também precisa passar pela União Europeia. Se eu tiver que botar dinheiro, tá, hoje, eu não vou botar dinheiro em lugar nenhum, mas eu não estranharia se a entrada da Bulgária na zona do euro fosse adiada de novo, porque ela já foi adiada antes, tá, até por conta da guerra e tudo mais. Da Bulgária nós vamos para a Santa Sé, para a cidade do Vaticano, a sede da Santa Sé, já que no último domingo, dia 29, o Papa Francisco anunciou 21 novos cardeais, tá, desses 21, 16 têm menos de 80 anos, ou seja, vão poder participar do próximo conclave para determinar o sucessor do Papa Francisco quando ele vier a falecer ou então renunciar. E dos 21 novos cardeais, dois são brasileiros, o Leonardo Steiner, de 71 anos de idade, e o Paulo César Costa, de 54 anos de idade. Então, temos aí, e a maioria dos cardeais são de fora da Europa, né, tivemos um do Reino Unido, um da Espanha, um da França, e o restante vem de outros países de fora da Europa, inclusive, incluindo aí... Até porque o catolicismo está cada vez mais enfraquecido no continente europeu, aí você discute com o Papa, aí eu não sei, incluindo aí um cardeal do Timor-Leste, tá, então teremos aí um cardeal do Timor-Leste que eu vou, já vou apostar uma libra esterlina que ele vai se tornar um novo Papa, porque deve estar pagando, sei lá, mil para um. Então, um investimento garantido. Brincadeiras à parte, a gente sai da Península Itálica, vamos para a Suíça, como daquelas notícias surreais, já que na fronteira entre a Suíça e a Alemanha, os policiais ali foram, né, foram inspecionar ali um carro que estava passando a fronteira, né, ver se não tinha alguma coisa suspeita, se não tinha ali uma masdorga, alguma coisa assim, e acharam uma katana japonesa de 1.353 que vale 650 mil euros. Quando eu digo de 1.353, gente, é o ano que ela foi feita, tá, é uma espada de 700 anos de idade, quase, e 650 mil euros, né, o valor dela, diversas outras antigüidades estavam no carro, e os objetos foram apreendidos, já que eles não haviam sido declarados, e vão averiguar, né, se houve uma violação das leis, se era uma tentativa de contrabando de objetos históricos, o motorista do carro, o motorista do carro disse que ele não tinha nada a ver com o assunto, que ele estava apenas carregando umas caixas que o seu empregador pediu, e aí, eu achei muito legal que o empregador dele foi multado, não o motorista, o empregador dele, então, foi multado em 6 mil francos suíços, que na cotação atual deve dar um milhão de reais, né, aí a gente faz o sentido contrário, né, a gente cruza a fronteira direção da Alemanha, já que a Alemanha registrou em maio uma inflação de 7,9%, a mais alta em quase 50 anos, tá, a mais alta desde a década de 1970, desde o choque do petróleo, tá, a maior inflação para maio da Alemanha em quase 50 anos, e também, infelizmente, hoje, tivemos um descarrilhamento de um trem no estado da Baviera, que deixou pelo menos três pessoas mortas, tá, isso hoje, infelizmente. Da Alemanha, a gente cruza o Reno, vamos para a França, começando com a notícia bizarra, né, de que na última segunda-feira, dia 30, um cara, né, uma pessoa, sei lá, um humano qualquer, tacou uma torta na Mona Lisa, né, no Museu do Louvre, e eu vou confessar aqui que eu tinha colocado essa notícia na Itália antes, né, porque, como do Leonardo da Vinci e tal, mas aí a gente passou para a França porque ela está no Louvre, né, então vou confessar aqui a minha câimbra mental, mas um cara tacou uma torta, um bolo, sei lá, né, nossos ouvintes vão definir, certamente os nossos ouvintes do Rio Grande do Sul vão dizer que é uma cuca, sei lá, mas tacaram, porque eu não sei, mas assim, lembrando, para quem não viu, né, mais notícias, para quem só viu as imagens, alguma coisa assim, né, a Monalisa, ela tem um vidro blindado, tá, na frente dela, então, já prevendo esse tipo de situação, né, é, porque teve um cara uma vez que tentou tacar uma pedra, alguma coisa assim, tem um outro quadro também, que, agora não lembro, talvez tenha a lenda, né, mas tem um quadro que um dos Beatles queimou um cigarro em cima por acidente, enfim, é a cara do Paul McCartney, é isso aí. Então, assim, não aconteceu nada com o quadro, tá, porque ela tem um vidro blindado na frente dela, ela aguenta até uns balaços de pistola, mas, de qualquer jeito, o que leva uma pessoa a tacar uma torta na Monalisa, eu não sei. Também na França, os diplomatas e ministérios do, funcionários do Ministério de Relações Internacionais da França, anunciaram a sua primeira greve em 20 anos, afirmando que as reformas da carreira que foram propostas pelo presidente Emmanuel Macron vão prejudicar a posição global da França e prejudicar a carreira que já não tem reajustes a não sei quantos anos. Então, temos greve de diplomata na França. Tyler Han se revira no túmulo porque ele era aristocrata, ele tá achando um absurdo essa organização sindical aí no Ministério. Também na França, duas notícias das relações entre França, relações históricas entre França e Inglaterra. Vamos começar pela mais séria, que assim, vários nossos ouvintes devem ter visto que tivemos, infelizmente, cenas lamentáveis na última final da Champions League que foi realizada em Paris entre o clube espanhol Real Madrid. Saint-Denis, na verdade, mas na grande Paris. Tá bom, virou um geógrafo oficial de Paris entre o Real Madrid e o Liverpool da Inglaterra. E aí tivemos tumulto por sorte, por sorte mesmo, a gente não teve alguém morto, alguém pisoteado, alguma coisa assim. Tivemos bomba de gás, tivemos correria, enfim, aquela desorganização típica dos europeus e, inclusive, afinal, tinha que vir aqui para a Comembol. Eu roubei a sua piadinha. Eu roubei. Eu sabia que você ia fazer ela e eu roubei. Agora, falando sério, por que eu disse que faz parte dessas relações? Porque o ministro do interior da França, o Gerard Darmamin, ele, além de ter defendido a postura da polícia parisiense, da polícia francesa nos tumultos, ele disse que o problema, na verdade, foi todo causado pelos hooligans ingleses, afirmando que não teve nenhum problema envolvendo os torcedores espanhóis. Então, abro aspas para o ministro do interior francês, falando perante o Senado. Ele disse que a imagem negativa gerada por esse jogo é uma ferida no nosso orgulho nacional. e é óbvio que as coisas poderiam ter sido melhor organizadas. Poderíamos ter organizado mais? Sem dúvida. Conseguimos evitar algo pior? Sim. Peço desculpas pelo uso desproporcional do uso de gás pelas forças de segurança e as autoridades francesas estão a dispor de todo cidadão britânico ou espanhol que acredite ter sido vítima de um crime ou de má conduta. Porém, olhando as imagens fica claro que existia um foco dos problemas que não eram os torcedores espanhóis. Então, basicamente, dizendo que o problema foram os torcedores britânicos, eles são tudo hulingam, tudo beberrão. E se aproveita dessa estigmatização principalmente dos torcedores do Liverpool, que, enfim, tem culpa no cartório no caso de Heisel, na final da então Copa Europeia de 1985, no qual morreram dezenas de torcedores da Juventus, além de turistas de outras nacionalidades, mas também foi culpabilizada por algo que ela não fez quatro anos depois, na semifinal da Copa da Inglaterra, disputada no estádio de Hillsborough em Sheffield. Então, tem essas duas questões aí no passado recente da torcida do Liverpool, no qual uma ela foi ré e na outra ela foi vítima. E a outra notícia entre França e Inglaterra é que a Academia Francesa, a Academia Francesa de Letras, que inclusive inspira a Academia Brasileira de Letras, até no Fardão e tudo mais, ela recomendou que a imprensa e que os veículos de mídia e que, enfim, parem de usar os termos em inglês para jogos, dizendo que os anglicismos são uma barreira ao entendimento. Então, o termo e-sports deveria ser substituído por Je Vídeo de Compétition, né? Vídeo Jogo de Competição. É, mudar o nome de estacionamento ninguém quer, né? Porque parquinha é ridículo. Desculpa. E o termo streamer deveria virar Joane Mathe em Direct. Ou seja, jogador apresentador ao vivo. Cara, quando você fala para, olha, em vez de streamer fala jogador animador ao vivo, você está apenas dando mais um argumento para usar streamer. E Cloud Gaming deve virar Je Vídeo em Nuage. Então, assim, parece tudo o nome de perfume, né? É o tipo de coisa que não vai adiantar nada só para a gente fazer piada e tirar sal. aí cruzamos o canal da mancha, meu caro Matias, com algumas notícias. A primeira delas é que o Reino Unido, via o ministro da economia, o Rishi Sunak, disse que o governo vai tentar diminuir o custo da energia e combater a inflação, em parte aumentando os impostos sobre o setor energético. E quem vai explicar melhor isso vai ser a Vivian lá na coluna dela. O home office, o Ministério do Interior britânico, cancelou... Não é o trabalho em casa, né? Cancelou um voo que deportaria 30 pessoas kurdas para o Iraque. Essas 30 pessoas tiveram seus pedidos de asilo negados, porém, o voo foi cancelado já que não poderiam garantir a segurança dessas pessoas quando elas chegassem no Iraque. Então, assim, se você admite que elas não têm segurança no seu país de origem, qual o argumento que você tem para negar o asilo, o senhor Boris Johnson? Mas, enfim, vou falar o quê? E, junto com isso, a ministra Priti Patel afirmou que o primeiro voo de pessoas deportadas deportadas do Reino Unido para Ruanda vai partir no dia 14 de junho. Lembrando que não são pessoas ruandesas que foram negadas. É assim, você chegou no Reino Unido de forma irregular e falou, olha, eu quero asilo, eu quero viver aqui, você é detido pela polícia, você vive aqui de maneira irregular, você vai ser enviado para Ruanda, para um terceiro país. ah, mas eu sou colombiano, tchau, cuanda. É um plano lindíssimo do ponto de vista dos direitos humanos, respeito às liberdades individuais, enfim. Tem tudo para dar errado. Como parte também das tensões entre o Reino Unido e a União Europeia nas últimas semanas, as universidades britânicas emitiram um comunicado conjunto via a Representatives of Universities UK, UUK, afirmando que é necessário ou planejar uma alternativa ao Horizon Europe, que é o programa de incentivos a pesquisas e bolsas e pesquisa pública feito pela União Europeia, que é no valor de 80 bilhões de libras, ou, então, admitir uma catástrofe no setor de pesquisa britânica. Enquanto isso, tem lugares que cortam o pouco dinheiro que já tem para pesquisa, para, enfim, sei lá, comprar outras coisas que talvez sejam mais prioridades, não sei, enfim, quem soube falar alguma coisa, do orçamento, orçamento secreto, um abraço para o nosso ouvinte Ciro Nogueira. E, ontem, quinta-feira, dia 2, tivemos o início das celebrações do Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II, 70 anos aí de reinado dela, ela celebrou ali, apareceu publicamente lá na bancada, na sacada real ali com o seu filho, seu neto, seus bisnetos, enfim, o seu filho ali com aquela cara de, putz, mãe, podia ser eu, vai, podia ser eu. lembrando que, assim, a Rainha Elizabeth II, ela já é recordista do Reino Unido, salvo engano, mais dois ou três anos, ela passa o Luís XIV e se torna recordista da Europa, e mais seis anos de reinado, ela se torna recordista mundial, acho, estou falando aqui de cabeça, acho que o recorde mundial é de algum rei da Tailândia, então, ainda tem recordes a desbravar. Mas nem tudo é festa, né, já que no mesmo ano em que a Rainha Elizabeth foi coroada, enrompeu a rebelião Mau Mau no Quênia, e uma mulher chamada Mutoni Matenji está demandando uma compensação financeira, já que ela foi torturada por oficiais britânicos, já que o marido dela fazia parte, né, desse grupo, e os súditos da rainha torturaram a mulher com um machado para ela revelar a posição do marido que está desaparecido desde então, né, e ela depois foi mandada a um campo de concentração, onde sofreu mais torturas, e isso tem a ver também com o fato que em 2013 o governo britânico compensou financeiramente cerca de 5 mil pessoas que foram torturadas ou reprimidas durante esse período no Quênia, só que a Matenji não tinha um advogado na época e não conseguiu ser indenizada, né, então ela fez agora, em uma entrevista para a Deutsche Welle, ela fez um pedido público à rainha Elizabeth de que ela receba o que lhe é devido por conta desse trauma. o que lhe é